E aí galera, PJ Hunter aqui, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje a nossa play vai ser para mostrar as novas rodas do carro, a nova atualização, essa mini atualização que chegou, que vem três novas rodas, três novos design de rodas e eu vou experimentar aqui a primeira, que é a mais legal que eu achei, né? Vou usar aqui o Lighting, fazer uma gameplay com o Lighting, faz tempo que eu não corro com o Lighting, um dos meus carros favoritos do Beach Boogie Racing, o clássico, e eu já estou levando aqui bonito, eita, a galera não está levando, escapei do poder, olha meu que apelação, o que é isso galera? Pra que tanta apelação? Meu, olha só isso, que que é isso, ainda bem que eu consegui controlar, cara me jogaram uns quatro, cinco poderes ali, ah tá difícil hein, tá complicado hein, vamos lá, Essas rodas aqui, tipo elas são com luzes né, então nas pistas noturnas ela vai ficar bem mais bonita né, bem mais legal, vamos tentar pegar a primeira posição aqui, O nosso querido, eita, levei bonito hein, assim que eu passei ele, ele me jogou um raio, o que que é isso? O nosso Benny, o querido Benny está lá na frente, vamos tentar alcançar o Benny aqui, agora ele não escapa hein, agora ele não escapa, ele está bem na frente, não sei se eu vou conseguir passar ele, aí ele vai explodir, boa! Aí recebemos uma ajudinha, vamos tacar fogo aqui ó, aí, pega esse fogo, vitória, boa! Um minuto e quarenta e um aí, catarra meia meia meia, hunter vinte e sete noventa, ó e mais um hunter aí ó, e assim a claque, bitbro e clute, legal, muito bom, muito bacana essa gameplay, aí está então, moedinhas pra gente, bora lá para mais uma pista, Aquarius, essa pista é muito legal, mas eu queria pegar uma pista noturna para mostrar as rodas né, a luzinha que tem ali, o neon, Ah, lembrei o nome, o neon que tem ali na roda, bora lá, saindo na frente aqui, ok, o Lighting tem uma boa arrancada até, Mas ele é um carro bem, bem distribuído assim, as ações dele né, só que ele não vira muito bem não, Eita, já fiquei para trás aqui ó, esse poderzinho do UGG aí é complicado, olha só, não dá para ver nada, Quase caí, bora lá, tomei na jabiraca, tomei bonitaço ali agora, vamos nessa, vamos nessa, recuperação, Está bem disputado, isso, boa, olha eles estão jogando muitos poderes em mim, olha, não estava assim antes não, Legal, show de bola, mais difícil, melhor, aí, escapei do caveirão, escapei bonito do caveirão, Aí, esse poder é o melhor que eu acho né, a sirena de polícia ali para mim é o melhor poder disparado, Porque você ganha uma super velocidade, quebra tudo que tem na frente e com nenhum poder te atinge, Então, eu acho melhor poder disparado, vamos jogar um foguinho já já aqui, queimando tudo, boa vitória, Aí, mais uma vitória para a conta, olha que legal essas rodas, Ficou muito maneiro as novas rodas do Lighting, Para quem não conseguiu as rodas aí é só atualizar o jogo né, o jogo já está disponível para atualização, E no momento ainda tem que comprar as rodas, então compra com os diamantes, Aí, os corredores em Precator, nome difícil hein, legal, olha só que bonito que ficou, Eu coloquei as, o freio dele ali de dentro da roda de roxo né, aí ficou bem legal com o verde ali, Vamos abrir aqui o nosso token, uma gema só, ah não, aí não né, só uma, só um diamante, o que que é isso? Então, essa foi a nossa gameplay de hoje hein, aí está o Lighting, olha como ficou linda essas rodas no Lighting, Curte aí, compartilha, se inscreve no canal, me dá essa moral para a gente, tamo junto, valeu, fui!